O menino cresceu e tá elegante Olha o que ela faz pra conquistar o nosso bonde Joga a raba pra mim no grave do baile funk Tá escutando o dom direto e constante Joga a raba pra mim no grave do baile funk Chama a Carol e a Nath, vai rolar um combate Com o menino cresceu, que hoje tá selvagem Com o bumbum ela desce pro Hollywood ela bate Com o bumbum ela desce pro Hollywood ela bate Tá alombrada de maconha, pia, olha a viagem Joga, joga a pivestida Em cima, em cima, em cima tá bom demais Só tranquilo e suave Só tranquilo e suave Ela joga o bumbum, vem sarrando na levada Ela joga o bumbum, vem sarrando na levada Ela joga o bumbum, vem sarrando na levada Ela joga o bumbum, esse é o DJ Danny Borges Tem que respeitar, o moleque é pica, o moleque é foda Se liga que vem, se liga que lá vem bomba porra Solta a pancada melhor Joga a raba pra mim no grave do baile funk Chama a Carol e a Nath, vai rolar um combate Com o bumbum ela desce pro Hollywood ela bate Com o bumbum ela desce pro Hollywood ela bate Tá alombrada de maconha, pia, olha a viagem Joga, joga a pivestida Em cima, em cima, em cima tá bom demais Só tranquilo e suave Só tranquilo e suave Ela joga o bumbum, vem sarrando na levada Ela joga o bumbum, vem sarrando na levada Ela joga o bumbum, esse é o DJ Danny Borges Tem que respeitar, o moleque é pica, o moleque é foda Se liga que vem, se liga que lá vem bomba porra Tchau Tchau